Nós andamos a perder salário há duas décadas. Hoje perguntaram-me várias vezes porque é que o Governo tem 44 dias e nós já estamos a fazer lutas. Estamos a fazer lutas após 44 dias porque nesses 44 dias o Governo continuou a tomar medidas que favorecem as grandes empresas e o capital. Ainda hoje soubemos que os bancos têm 15 milhões de lucros por dia, 15 milhões de euros de lucros por dia, que não são taxados como o trabalho de nós todos é. Penso que há um certo sentimento de desilusão no país porque o PSD fez uma campanha eleitoral muito forte sobre o setor da saúde, sobre as reivindicações do setor da justiça, sobre o setor dos professores e agora não tem resolvido muitos dos problemas que tem vindo a criticar. Fala muito dos salários mas não tem nenhum plano para aumentar salários, não há nenhum compromisso com o salário mínimo, por exemplo. Nós sabemos que os baixos salários são um dos principais problemas do país. Fala muito sobre forças de segurança, não resolveu o problema das forças de segurança do subsídio de risco, não resolveu a questão dos oficiais de justiça, vão-se arrastando problemas sem nenhuma solução à vista. E cada vez mais ficamos com esta sensação de que o Governo durante a campanha falou sobre o IRS, falou sobre as carreiras, sobre funcionários públicos, sobre salários e quando está no poder vai sim descendo os impostos aos maiores lucros, vai descendo os impostos a quem tem mais e não resolve as questões essenciais que foi anunciando durante a campanha. Sem os trabalhadores não há serviços públicos e esta é uma questão que é preciso ter presente também. É que estes trabalhadores estão a lutar justamente pelos seus salários, pelas suas carreiras, pela valorização, pelo respeito que merecem, mas ao fazê-lo estão a lutar também pelos serviços públicos. E o Governo, nós não nos podemos esquecer, acabámos uma campanha há pouco mais de um mês e meio e houve compromissos que foram assumidos. É preciso responder a eles e é preciso não encontrar agora as justificações para não cumprir aquilo que foi permitido a vários setores trabalhadores. É preciso valorizar as carreiras, é preciso aumentar os salários, é preciso aumentar os salários, como se exige bem. É preciso aumentar o salário mesmo nacional que tem reflexos também nestes trabalhadores. E é preciso acabar de uma vez por todas com a injustiça. E aí Obrigado.